Boa noite a todos. Qual análise do jogo que você pode fazer? Os pontos altos, o time o quer melhorar? Boa noite a todos. O Corinthians dominou o jogo, foi superior na partida, nós tivemos as melhores oportunidades, mas acabamos falhando no último passe, na finalização. Eu acho que a equipe, nesse quesito, acabou pesando e isso foi tornando o jogo mais difícil a cada minuto. E quando você tem oportunidades e não faz, você acaba gerando um ânimo dobrado na equipe adversária e isso aconteceu. O River se defendeu, foi um time reativo dentro da partida, mas teve algumas saídas bem perigosas em função disso. A análise é de um time que tentou jogar, outro time que se defendeu bem, mas a conduta do Corinthians deveria ofensivamente ser um pouco mais eficaz. Felipe Silva, de Portaligé. Em os últimos partidos, vimos a Luan muito mais participativo, ajudando com a recomposição e chegando bem como delantero, criando muitas oportunidades. Você conseguiu o que deseja? O Luan, ele vem fazendo boas partidas, é um atleta que gosta muito da bola, que quer participar do jogo incessantemente. A gente tem orientado para que ele faça a parte individual a partir do momento em que a equipe chegar no último terço do campo. Mas muitas vezes ele não consegue, em função dessa dificuldade ou da demora da bola chegar, mas eu também vi o Luan hoje jogando bem, buscando os espaços, tentando chegar à área, finalizando o gol. É um atleta que está se recuperando e que tem tudo para fazer ainda este ano uma excelente temporada. Enrique Lugo, de Rádio 1000. Que virtudes pode destacar de seu rival, tras lo que foi este partido? Olha, o rival é uma equipe bem armada, óbvio que o Corinthians veio para ganhar a partida, para levar os três pontos e para iniciar bem. Mas nós enfrentamos uma equipe bem postada, que valorizou todos os momentos do jogo, não botou velocidade na maioria das vezes no jogo. Usou muito corpo a corpo, usou das faltas também. Mas enfim, de uma maneira geral, eu acho que o Corinthians, ele deveria ter ganho a partida em função daquilo que apresentou e de algumas falhas que também mostrou que poderiam ter sido decisivas a nosso favor. O que você buscava com as substituições feitas durante o jogo? Olha, as substituições, a entrada do Cantijo era exatamente para que a gente tivesse um volume de jogo maior no setor de meio campo, que essa bola chegasse rapidamente ao setor ofensivo. E ele fez muito bem, ele contribuiu decisivamente para que no segundo tempo a gente jogasse a maior parte do tempo no campo adversário. A entrada do Gustavo, do GP, do Cauê e do Vitinho, era exatamente para dar um pouquinho mais de leveza, de velocidade à equipe, já que nós entramos com um time mais maduro, mais acostumado a jogos dentro da Sul-Americana, da Libertadores. Então, era exatamente para que essa leveza pudesse nos dar um alento diferente dentro do jogo. Flávio Ortega, do ISP, Brasil. Mancini, boa noite. Hoje, o erro no ataque à definição da jogada foi o motivo principal para o Corinthians não vencer o jogo. E por que demorou fazer substituições? Não tem a dúvida que o Corinthians pecou muito no último terço, no terço final do jogo. Não só com as finalizações, mas também com alguns passes que nos dariam a possibilidade de melhores finalizações também. Nós tivemos o domínio do jogo, maior posse de bola, flutuamos bem entre as duas linhas do River Plate, chegamos bem por ambos os lados, mas faltou um pouquinho de capricho na hora da finalização ou na execução da jogada. E isso acabou sendo determinante dentro da partida. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado.